Alô amigos do Ponto Por Informa, tudo bem com você? Muito boa tarde, nosso carinho, nosso abraço para você que está aí com o Ponto Por Informa, aquele abraço, você que nos segue nas redes sociais o nosso carinho e nós pedimos para você aí que está nos assistindo no Facebook que você entre que você curta a nossa fanpage, que você nos siga na nossa fanpage, nós estamos aí com quase 65 mil seguidores na nossa fanpage, queremos aumentar, estamos também no nosso Youtube, no Youtube você aqui está escrito se inscreva, você se inscreve no nosso canal, dê um joinha ali e toque o sininho vamos crescer também no Youtube, estamos no nosso Instagram, o Instagram que a partir do dia 1º estaremos com uma promoção sensacional, vamos estar dando um iPhone para você de 4 mil reais, é isso mesmo um iPhone de 4 mil reais para as pessoas que seguirem o nosso Instagram e seguirem as pessoas que vão estar as empresas que vão estar com a gente na nossa promoção, tá? Então, a partir do dia 1º você está convidado a seguir o nosso Instagram. Nós estamos aqui na Magras, Funda Porã, né? E vamos falar, a Magras está com uma promoção sensacional agora para o mês de julho e vamos falar com a Patrícia aí, Patrícia, boa tarde, prazer recebê-la aqui Boa tarde, Tião, boa tarde a todos, então hoje estou aqui para dizer para vocês que nós estamos com várias novidades e planos especiais no Arraiá da Magras. Que legal, né? Isso, então agora no Arraiá, quem quer aproveitar e vai cuidar da saúde principalmente agora, neste momento, né? Onde a gente tem que dar muita atenção à nossa saúde, à nossa imunidade a Magras está aqui para cuidar de você. Então, de hoje até o dia 10 de julho, nós vamos estar com descontos imperdíveis, tá? Aqui na Magras, os nossos planos e tratamentos, eles são personalizados. Então, a gente vai estar presenteando cada um de vocês com uma consulta nutricional, onde você vai saber como está a sua saúde, né? E também, através daí, você já ganha a indicação do tratamento. A indicação do que seria melhor para atingir o seu objetivo por quanto tempo, como funciona e quais os valores. Então, você que ainda não conhece a Magras, agora é uma oportunidade única. E dizer também que nós estamos com um novo lançamento, tá? Então, a Magras lançou agora o tratamento que chama Equilíbrio. O que é o Equilíbrio? O Equilíbrio é um tratamento para quem quer cuidar da sua imunidade, tem históricos de intolerância, de constipação intestinal, pessoas que andam desanimada. Esse tratamento é que ele ajuda muito na saúde física e mental, tá? Então, esse tratamento é para quem quer mudar de hábitos, quem quer adquirir uma vida mais saudável, com qualidade, entre esse tratamento. Além de ser também para aquelas pessoas que estão com excesso de peso ou que ganharam peso pós-bariátrica. Então, esse tratamento é super indicado para essas pessoas. E nós estamos aqui para convidar todos vocês. Caso você tenha alguma dúvida, queira saber mais, pode entrar em contato com o nosso telefone, tá? Que é o 679-8417-1300. Tenho o maior prazer de explicar para todos vocês. A gente tem que falar também, Patrícia, que aqui na Magras, as pessoas que atendem você, os profissionais que atendem o cliente, são profissionais todos formados, todos profissionais especializados na área, né? Sim. Aqui na clínica nós temos biomédica com especialização em estéticas, né? Temos fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional, temos esteticista e temos as nutricionistas. Então, todas essas, além de ter sua capacitação já e sua formação, elas passam pelo treinamento da Magras para atender o nosso cliente com qualidade. E aonde fica a Magras em ponto por ano? A Magras fica aqui na rua Guia Lopes, número 26, ao lado do Hotel Barcelona, de frente ao cantinho do Paladar. Legal, então. Galera, todos estão convidados. Então, olha aí, você que assistiu a nossa live aí, você que assistiu esse nosso bate-papo, está convidado a vir aqui na Magras, fazer a sua consulta, você vai conhecer os profissionais e vai conhecer os tratamentos que a Magras tem para oferecer para você. A Magras é sensacional. Você é nosso convidado, então. Vem para a Magras você também. Falou?